Olá no canal, tudo bem com vocês? Eu quero falar hoje para vocês de um monitor da Dell que ele está muito legal e ele tem uma característica especial, que é um monitor para videoconferência, que é onde você tem uma webcam ali na parte de cima do monitor. Eu vou aproveitar para deixar o link de referência dele aí na descrição, assim você pode acessar, conferir todos os detalhes, conferir todas as informações. Ele é um monitor bem grande, pessoal, de 23.8 polegadas, então para você que precisa dessa função, às vezes para o trabalho, às vezes vai ser um monitor que vai ser compartilhado com diversas pessoas, seja você deixando o computador físico ou cada pessoa conectando o seu próprio computador nele, mas é um monitor com essa característica especial, são poucos monitores no mercado que eles possuem essa opção de ter uma webcam já embutida no próprio monitor, mas é algo bem bacana para quem precisa aí dessa função de reunião. E o legal também é que você vai ter uma webcam 100% compatível e que ela não fica avulsa no monitor, podendo ser pega por alguém ou alguma coisa do tipo, né galera? Então acaba sendo um monitor super legal para isso. Ele também tem revestimento anti-reflexo, tá? Para você que precisa aí de um monitor para utilizar em ambientes que são muito claros, isso é muito legal. Você também tem a resolução nele de 1920x1080, tá bom? E ele tem ajuste aí de visão, 178 graus na vertical e 178 graus na horizontal. Então você pode estar ajustando da maneira que você precisa. Eu achei muito bacana, foram poucos monitores que eu vi que tem essa função, ainda mais de uma marca tão conceituada como a Dell. A gente sabe que a Dell é especialista em monitores, computadores empresariais e também em notebooks. Os caras são muito bons nesse segmento, né? Conseguem embarcar bastante tecnologia com bastante custo-benefício também. Então é isso, o link dele está aí na descrição. Dá uma acessada e uma conferida. Sempre tento fazer aqui uma pesquisa de preço para tentar achar os preços mais baratinhos do Brasil e poder deixar os links aí na descrição de referência para vocês, tá bom? Quem quiser é só dar uma acessada. Deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho. E se você já tiver esse modelo de monitor, você precisa dessa função, deixe a sua opinião aí nos comentários sobre tudo o que você achou. Isso é muito bacana e vocês também acabam ajudando várias outras pessoas que acessam aqui o canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.